Glória a Deus, bom dia, bom dia, bom dia com Deus para você, que a paz de Cristo esteja no teu coração, que Deus te abençoe e te guarde, que este dia seja um dia de vitória. Você não está aqui neste vídeo por um acaso, há algo de Deus aqui para a tua vida, há algo que Deus pode fazer na tua vida nesse instante. Feche os teus olhos, põe a mão no teu coração e vamos entrar agora em um momento de clamor, em um momento de oração. Pai querido, Deus de todo poder, Deus de toda glória, eu quero orar nesse instante pela vida desta mulher, eu quero orar nesse instante pela vida deste homem, eu quero orar nesse instante por esta pessoa. Meu Deus, é tempo de projetos, é tempo, Senhor, de planos, é tempo, meu Deus, de oração, de clamor, aonde nós colocamos diante de ti todos os nossos planos e projetos. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando de uma maneira toda especial a vida desta mulher. Meu Deus, a vida deste homem. Senhor, existem sonhos no coração, existem desejos no coração. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, meu Deus, eu quero clamar ao Senhor. Por isso, meu Pai, eu quero clamar a ti e colocar a nossa vida diante do teu altar. Senhor, o ano de 2023 já está acabando, se findando, Senhor, e um novo ano se iniciará. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar. E quando pedimos isso, ó Pai, é porque nós estamos declarando que sobretudo dependemos de ti. Meu Deus, repreende todos os planos do inimigo. Repreende, Senhor, todas as barreiras que o inimigo tem levantado. Meu Deus, faz cair por terra todos os empecilhos. Faz cair por terra toda palavra de maldição. Faz cair por terra toda maldição lançada, herdada ou adquirida. Senhor, em nome de Jesus, quantas mulheres aqui estão orando comigo. Homens, pessoas que estão orando comigo, que têm planejado, mas não têm dado certo. Que quando a coisa parece que vai andar, as coisas param. Meu Deus, mas em nome de Jesus eu quero declarar um desenrolar das coisas pelo poder do nome de Jesus. Senhor, que este dia seja um dia de progresso, um dia de realização e um dia de administrações do teu Espírito Santo em nosso coração. Ó Deus, que o Senhor esteja manifestando o teu poder. Que o Senhor esteja falando poderosamente ao coração desta mulher. Poderosamente ao coração deste homem. Meu Deus, em nome de Jesus eu quero orar. Eu quero abençoar esta vida que ora comigo. Pai, eu quero entregar também uma palavra ao coração desta pessoa. Meu Deus, para que haja, Senhor, confirmação de planos e projetos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amado irmão e minha amada irmã. Eu tenho uma palavra de Deus ainda para te entregar aqui no dia que se chama hoje. E antes de te entregar esta palavra, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo não. Abaixo deste vídeo tem um botão de inscreva-se. Clique aí e clique no sininho. Pois todos os dias eu tenho algo de Deus para a tua vida. Estou abrindo a Bíblia aqui agora para te entregar esta palavra toda especial. Porque eu tenho certeza que você está com planos e projetos no coração. E é nesse ímpeto, nesse desejo, que eu quero te entregar esta palavra que está em Salmos 37, verso 4, que diz assim, Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Eu tenho certeza que no teu coração há muitos desejos agora para o ano vindouro. Porque o ano de 2023 já está se findando. Mas você precisa entender uma coisa. Agrada-te do Senhor. Descanse o teu coração em Deus. Confie plenamente no Senhor. Pois Deus, quando percebe isso, quando vê isso no nosso coração, um deleite na pessoa dEle, Ele concede os desejos do nosso coração. Aliás, eu quero te convidar a assistir a pregação que eu coloquei aqui no canal. Salmos 27. Que fala a respeito de uma confiança plena em Deus. Se você não assistiu a esta pregação, eu quero que você assista, porque vai abençoar a tua vida. Não vire o ano de 2023 para 2024 sem antes assistir a esta pregação. Esta pregação vai trazer um novo ano de 2024 para a tua vida. Novas perspectivas para o teu coração. Um novo rumo para a tua fé. Então assista a esta pregação que já está aqui no meu canal. Foi publicada nesta segunda-feira. E eu tenho certeza que vai te abençoar por demais. Está lá? Salmos 27. Pregação. Vai abençoar a tua vida. Meu amado irmão e minha amada irmã, escreva aqui nos comentários de onde você está me assistindo. Fale para mim o teu nome e a cidade de onde você está me assistindo. Eu quero te conhecer. Deixe o teu pedido de oração, o teu comentário. Fale para mim se esta oração tem abençoado a tua vida. E compartilhe esta oração no status do seu WhatsApp e do seu Instagram. Envie para o máximo de pessoas que você puder. Vou ficando por aqui, mas amanhã eu quero te ver aqui novamente para um novo período de oração. Deus te abençoe. Um forte abraço. E até a próxima.